Olá, o Estação Culturista Anuário hoje tem música ao vivo com a cantora Mari Martinez, que faz show na próxima segunda, no Teatro de Câmara Tulio Piva. E Porto Alegre faz 242 anos na próxima quarta-feira. Uma extensa programação cultural é parte das comemorações organizadas pela Prefeitura de Porto Alegre. Entre elas está, então, o show de Mari Martinez. Daqui a pouco eu converso com ela. Mas antes, vamos falar dessa programação das atrações e para isso estão aqui Jorge André Prites, ele que é coordenador de música da Secretaria Municipal da Cultura e também Ayrton Tomazone, coordenador de dança da Secretaria. Sejam bem-vindos para falar de uma semana de aniversário, de comemorações, Jorge André, com uma intensa programação. Muitas atividades, Newton. São aproximadamente 85 atrações de uma semana de programação que começou no dia 13 com a exposição do fantástico Sebastião Salgado ali na usina do Gasômetro e que vai até o dia 30, já com o fechamento lá com o baile da cidade. E todas as coordenações da Secretaria da Cultura, a dança aqui ao meu lado, através do Ayrton, com a consagradíssima maratona de dança no Auditório Araújo Viena, ele vai falar daqui a pouco. E você me permite que esse cacuete nosso de comunicador também, acaba fazendo com que a gente tome o protagonismo do Newton aqui no Estação Cultura. Isso, aqui não tem protagonistas não. E nós temos assim a música, a dança, as artes plásticas, a literatura, enfim, são muitas atividades. E justamente o que o gabinete da comunicação, através do secretário Flávio Dutra, com o gabinete, com todos os gabinetes das secretarias procuraram buscar, foi justamente a diversidade, a multiplicidade de atividades, numa cidade assim também de tanta diversidade, nesta cidade que nós tanto amamos, onde nós temos os nossos encontros, onde encontramos as pessoas que constroem as suas histórias, temos até às vezes os nossos desencontros. É uma felicidade, é um motivo de muito orgulho a gente poder contribuir para a construção e operação de uma programação comemorativa como esta. Ayrton, na área da dança, amanhã acontece então a terceira maratona de dança de Porto Alegre, a partir das seis horas da tarde, lá no Araújo Viana. E como é que vai ser essa maratona? Pois é, isso aí foi uma ideia que vingou, ganhou força aqui nos últimos dois anos, que é um evento que está mostrando literalmente o fôlego da dança aqui na capital. Então, são quatro horas de programação. Neste ano, a gente tem... A gente está vendo até algumas imagens desse... Isso, de grupos que participaram. Então, nós temos, o ano passado foram 30 grupos e companhias, esse ano nós tivemos que aumentar para 40 grupos e companhias, que vão apresentar toda essa qualidade e essa magnitude da dança aqui, desde o balé, o jazz, a dança afro, o tango, e inclusive a gente está vendo aí, começou com as imagens do Edson Garcia, a companhia de dança, que a gente tem integrantes de 80 anos dançando, né? São a melhor idade, mostrando que a dança vai de pequeno até... E são todos os estilos, né, Ayrton? A gente viu ali uma coreografia, agora estamos vendo um tango, né? Então, tem a dança de salão, tem hip-hop... Isso, o público tem conseguido acompanhar durante essa programação praticamente todos os estilos e modalidades que a gente tem aqui, novos talentos, escolas tradicionais, como o Balei Vera Bublitz, o grupo de Flamengo Tablado Andaluz, o Afro-Sul, que é o grupo mais antigo aqui da cidade, com mais de 40 anos de atividade. Então, é um momento da gente poder oferecer para o público toda essa programação, né? E a gente achou que talvez o público fosse flutuante o ano passado, que uns chegassem, outros saíssem, mas o público ficou, às quatro horas de programação, acompanhando todos os grupos e companhias que estiveram lá. E este ano a gente vai ter uma surpresa especial para a área da dança. Qual vai ser? Que o prefeito José Fortunati vai anunciar o projeto piloto da Companhia Municipal de Dança da cidade. Aí que é uma antiga reivindicação, né? Uma reivindicação de anos da classe. Mas, Jorge, a gente tem diversos shows, né? Por exemplo, lá no dia 26, vai ter o show das bandas Topas, Apanhador Só e o Tributo a Timbae com Toy Croco lá na Orojo Viana. A proposta é justamente essa, fazer também uma programação que dialogue com o público também, né? Perfeitamente. Com entrada gratuita, a partir das 20 horas no dia 26, com a distribuição de senhas a partir das duas da tarde. Eu estou aproveitando e já dando o serviço aqui para que o telespectador de Ação Cultura possa também acompanhar, né? Não há justificativa para que alguém fique de fora dessa programação. Ela é muito diversificada, ela tem multiplicidade, ela tem vários locais. No dia 23, já integrando o projeto 24 Horas de Cultura, também no Araújo Viana, a partir das 6 da tarde, três dos grandes intérpretes do regionalismo gaúcho. O Wilson Paim, o João de Almeida Neto e o Joca Martins, com a apresentação do Dorotel Fagondes. Toda semana de Porto Alegre, os 242 anos da capital dos gaúchos, também homenageia o centenário do Lupicínio Rodrigues. Pois é, inclusive no sábado, próximo sábado, dia 29, que é o dia do aniversário também da TVE, quando ela vai estar completando 40 anos, vai acontecer o Baile da Cidade, com a banda municipal em Inês Boa, e um espetáculo em tributo a Lupicínio Rodrigues. E também o Conjunto Fama, depois ali na Praia do Gasômetro, né? Um show imperdível, com arranjos e direção musical de Pedrinho Figueiredo, que convidou o Fernando Corona, nosso gaúcho, hoje é radicado no Rio de Janeiro. Mais de 10 intérpretes, são 13 intérpretes no total, aproximadamente 15 músicos em cena, né? Com cordas, sopros. É uma revisita à obra do Lupicínio Rodrigues, que vai recordar bastante o período do Compô Cantalupe. E nós estamos muito felizes com essa oportunidade de continuar nos homenageando ao Lupic, 100 anos de amor e dor. Quais são alguns dos cantores e artistas convidados? Bebeto Alves, Nelson Coelho de Castro, Loma, Nani Medeiros, Ana Lonardi, Gelson Oliveira, é muita gente presente neste show do Baile da Cidade, ali na Usina do Gasômetro, a partir das 20h30. Pois é, a gente estava falando das comemorações, né? Até que antecederam a Semana da Cidade. Teve um show super bacana, ali no Oficial do Porto do Sol, que foi o Vivo Samba, né? Estávamos lá, né? A gente estava lá, curtindo, aproveitando. É, que foi uma oportunidade, assim, de ouro, né? Nós temos a comemoração também, prestes aí da integração do samba, né? No país, com o centenário do Lupicínio Rodrigues. Nós ficamos muito felizes. E a direção musical também acolheu, né? Atendeu ao nosso pedido de que o Lupi fosse lembrado, né? Se acaso você chegasse e foi uma festa, o parabéns para Porto Alegre. E que espetáculo bonito, né? Aproximadamente 70 mil pessoas ali no Lão de Teatro do Porto do Sol. Ayrton, esse momento de troca, né? Com o espectador, que vai acontecer lá no auditório Araujo Viana, na maratona de dança. O que os grupos acabam absorvendo dessa troca? Porque, muitas vezes, a oportunidade também de estar no palco e mostrar o seu trabalho também é difícil, né? Sim, e a gente poder ter esse momento de visibilidade e de um público, né? Que agora a Araujo Viana nos oferece, de quase 3 mil espectadores, é uma oportunidade rara, principalmente para grupos e companhias de dança. Então, esse é um momento muito especial e a gente tem tido um retorno de público desde o ano passado, de público que chegou lá e disse assim, não, mas é de Porto Alegre? Essa companhia daqui não... Eu achei que era de Buenos Aires, esses caras dançando tango, eu achei que esse número de musical era da Broadway. Então, é um momento da cidade conhecer o pessoal que produz dança e que produz dança com muita qualidade e que, às vezes, não tem o espaço devido para mostrar para um público. Então, a gente já está, desde segunda, distribuindo ingressos e com chuva, nessa semana, o público de guarda-chuva chegando lá já praticamente esgotou os ingressos antecipados. A gente está com uma pequena cota ainda para hoje de tarde. Olha, que legal. Jorge, Ayrton, obrigado pela participação de vocês aqui. Vamos comemorar, então, a Semana de Porto Alegre. Toda a programação você encontra, então, no site da Prefeitura Municipal, que você vê aqui, que é www.portoalegre.rs.gov.br e também a terceira manatona de dança de Porto Alegre acontece amanhã, a partir das seis da tarde, lá na Araújo Viana e a retirada de senhas, então, ainda tem um pouquinho, né, Ayrton? A pressa. Lá no Centro Municipal de Cultura, obrigadão pela participação de vocês aqui. Obrigado, obrigado. E a Câmara Municipal de Porto Alegre abriu inscrições de projetos para a seleção de espetáculos da primeira mostra de artes cênicas e música do Teatro Glênio Pérez. Poderão participar projetos na área de dança, circo, música e teatro. O período de inscrições vai até o dia 14 de maio. O link do edital está na nossa fanpage da Estação lá no Facebook. E fica agora com outras dicas da nossa agenda cultural. O cantor, compositor e violonista Moreno Moraes se apresenta hoje na Casa de Teatro, às 22 horas. O músico traz um repertório de MPB acompanhado de Marquinhos Nunes Barbosa e Franco Salvadoretti. Subo nesse palco, minha alma cheira talco Como um bumbum de bebê De bebê Amanhã, às 10 horas da manhã, acontece mais uma edição do Walking Gallery, na Rua Visconde do Rio Branco. A ação pretende realizar uma galeria de arte itinerante em que qualquer pessoa pode levar uma obra para caminhar pela cidade. Nesta edição, o evento acontecerá simultaneamente em Barcelona. No domingo, o projeto Sesc Mulher traz três cantoras para o Largo Zumbi dos Palmares. Mariette Fialho é uma das atrações, além de Mônica Tomaz e Andréa Cavalheiro. Os shows começam às 16 horas. Mas como o coração se engana Vai O Estação Cultura vai para um breve intervalo. No próximo bloco tem música ao vivo com Mari Martinez. E nós encerramos este bloco com Ana Carolina, que se apresenta hoje no Auditório Araújo Viana, às 9 horas da noite. A cantora traz o show Hashtag AC, com o repertório do seu último álbum de músicas inéditas e direção de Monique Gardenberg. A gente já volta. Espiral é de forma. Vamos lá. Vamos lá.